Sabe aquele conselho que as pessoas mais velhas dão? Cuidado com seus amigos. Pois é, essa história tem tudo a ver com isso. Eu não vou dar nenhuma lição de moral pra vocês, porque vocês não gostam, mas vem comigo que vale a pena saber o que aconteceu nessa história. Se está estranha com gente esquisita... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos. Aqui eu conto casos de histórias reais, criminais, algumas vezes por semana, né? Torço pra conseguir três vezes, às vezes eu falho, sei, pois é, não é legal, né? Mas, enfim. Muito obrigada por você estar aqui assistindo esse vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo. E você goste, né, da forma que eu conto os casos. Se você não gostar, tenta assistir mais um vídeo, porque às vezes a gente não gosta, mas se acostuma com a pessoa, sabe? Essas coisas assim, pois é. Então, é isso, né? Vamos parar de enrolação, né? Eu sei que vocês não gostam também. Bom, vem comigo que a história de hoje é da Brittany Gregory. Brittany Gregory nasceu dia 1º de abril de 1988, nos Estados Unidos. Ela não veio de uma família estruturada. Então, assim, ela é a mais nova de cinco irmãos, né? Então, ela é a quinta. Então, ela tem dois irmãos e duas irmãs. Quando ela tinha oito meses de idade, o conselho tutelar viu que a mãe dela não tinha condições de cuidar dela. Então, ela ficou com a bisavó dela, chamada Beatrice Wood. Então, ficou ela e ficou a outra irmã dela, chamada Bárbara Joe. Ou Bob Joe, como a gente vai chamar aqui. A bisavó disse que a mãe das meninas tinha problemas com substâncias, né? Ela tinha vícios, então ela não tinha condição de ficar com as meninas. Essas duas meninas que ficaram com a bisavó eram filhas da Deborah Gregory e também de um homem chamado Joy Dunn. Eles nunca foram casados, só que eles tiveram alguns anos de relacionamento. Deborah, a mãe, tinha sido casada durante anos com um homem chamado William Gregory. E daí que ela teve os três outros filhos. Então, tinha William, tinha Brian e tinha Brianna. Aí depois, né? Teve a Bárbara Joe e a Brittany. Pra não ficar estranho, o William deram o apelido pra ele. Então, chamavam ele de Boomer. Então, ficou todo mundo com B na família. As custódias da Brittany e da Bárbara Joe mudaram três vezes na década de 90. Então, estava com a bisavó, depois foi pra outra pessoa. Até que, finalmente, quem ganhou a guarda das meninas foi o pai dela, chamado Joy Dunn. Então, dia 3 de dezembro de 1997, elas foram morar com o pai. Só que, assim, ele também tinha alguns problemas. Ele cumpriu cinco meses de prisão em 1991 por roubo e posse de drogas. E ele foi preso novamente dia 15 de novembro de 2000, também por posse de drogas. Só que aí ele cumpriu a pena dele em liberdade condicional. Então, ele cumpriu solto. Na época que a mãe deixou as filhas com a bisavó delas, ela entrou pra um programa de recuperação. Só que lá nesse programa, ela acabou conhecendo um homem, se casou com esse homem e deixou o programa. Então, eu não sei falar se ela tinha problemas ainda com entorpecentes ou não. Só que ela não concluiu o programa. Provavelmente por isso que ela não recebeu de novo a guarda das crianças. Só que, assim, apesar de ter o problema dos dois lados, né, tanto do pai quanto da mãe, a Britney, ela nunca se interessou por usos dessas substâncias. A bisavó dizia que ela era uma aluna adorável, uma criança adorável. E também os professores na escola adoravam a Britney. Quando aconteceu essa história, ela tinha 16 anos de idade. Ela era uma jovem meiga, carismática, amiga de todo mundo. E também ela era pé no chão e também sonhadora. Ela gostava muito de ajudar as pessoas. O professor de ciências dela disse que ela era uma das alunas mais brilhantes que ele já teve em todo o tempo, assim, que ele deu aulas. Inclusive, assim, ela tirava 10 em todas as provas, em qualquer matéria, ela gabaritava tudo. E ele disse pra ela mais de uma vez, né, que, olha, eu vou colocar você numa turma de ciências mais avançada. Porque não é pra você estar aqui, você tá sabendo tudo, né? E ela falou que não, que ela queria continuar naquela turma que ela estava, porque ela gostava das aulas com o professor. Ela gostava dos amigos, né, do pessoal da turma, então não tinha problema pra ela esperar mais um ano pra seguir, né, junto com os amigos. E fora isso, assim, o professor dizia que na turma dele tinha ele de professor, tinha uma professora assistente. Só que ciências, né, gente, é uma matéria que muitas pessoas têm dificuldade. Então, por que que tinham dois professores? Realmente, pra eles ficarem mais atentos em tirar dúvidas. Só que a Brittany, ela ia tão bem que ela também ajudava os alunos. Ela, tipo, era como se fosse uma professora assistente, sabe? Ela tirava todas as dúvidas também. Tanto que ela tinha um diário, encontraram esse diário dela. E lá ela escrevia que o maior sonho dela era ser uma psicóloga forense, porque ela queria ajudar a prender, né, pessoas, a prender pessoas que faziam o mal. E ela escrevia lá que ela ajudava os alunos da classe dela a tirar dúvidas, que ela gostava muito de fazer isso, porque se ela tinha um dom que era aprender fácil, ela poderia usar esse dom pra ajudar as pessoas. Então, era assim que era a Brittany. A bisavó dela morava em Las Vegas, ela tinha escrito uma carta pra avó, que ela iria em agosto, né, que ainda eram férias escolares lá nos Estados Unidos, que ela ia em agosto lá ficar um tempo com a avó, e a avó não via a hora disso acontecer. Bom, então, ela tinha 16 anos de idade. O ano da nossa história é 2004, nós estamos em julho, é férias escolares. Quando ela voltasse pra escola, ela estaria no segundo ano do ensino médio. E ela tinha um namorado chamado John. John tinha 18 anos de idade, eles já namoravam há um ano e meio. E, tipo assim, era amor pra lá, era amor pra cá. Tipo, era o primeiro amor que ela teve, né, ela tava super apaixonada, ela fazia tudo por ele e tal. Só que ela e o John tiveram a primeira briga deles, e a primeira briga feia. Tanto que eles achavam que até tinham terminado o namoro. Então, eles brigaram no fim de semana. E quando foi no domingo, dia 11 de julho de 2004, Brittany estava em casa. Ela morava com o pai, Joy, com a irmã Brianna e com a irmã Bárbara. E aí, naquele domingo, ela acordou tarde, ela acordou meio grog de sono. Ela tinha ido visitar a esposa do irmão dela, que tinha acabado de ter um filhinho, né. Então, ela virou tia. Então, ela ficou até duas horas da manhã lá no hospital. Então, ela foi pra casa, chegou tarde em casa, tal, dormiu e resolveu acordar tarde no domingo. Primeira coisa que ela fez foi ligar pro namorado. Porque ela queria ver o namorado pessoalmente, pra finalmente eles fazerem as pazes e continuarem o namoro, né. Só que ela descobriu que ele estava na praia. Ela ficou super brava que ele estava na praia. E pediu pra que ele voltasse, então, pra buscá-la, né. Ele falou que não, que não ia fazer isso. Eles iam se ver depois. Aí, ela ficou aquele dia inteiro, né, tipo, querendo ver, de qualquer forma, querendo ver ele. Aí, deu mais ou menos oito horas da noite. A irmã dela, chamada Brianna, tinha telefonado pra ela e falado que ia chegar mais tarde em casa. Porque ela estava cuidando dos filhinhos, né, do irmão dela. Aí, ela disse que tudo bem, que não tinha problema. Que ela poderia ficar mais um tempo ainda com as crianças. Que ela ia se virar de alguma forma. Porque que ela estava querendo nesse momento? Ela estava procurando uma carona pra ir até a casa do namorado. E como a Brianna estava em uma outra cidade, não podia dar essa carona. Nesse meio tempo, a mãe dela telefonou pra ela. Elas conversaram e também a mãe disse que não poderia dar essa carona. E a Barbara Jo, a outra irmã, ela tinha ido esse dia visitar o irmão mais velho delas, que estava preso. Esse irmão delas, que tinha o apelido de Boomer, ele estava na prisão, aguardando o julgamento, por ter batido em uma pessoa. Bom, quando Brianna chegou em casa, a Brittany não estava. Aí, ela imaginou que ela tinha ido ver o namorado, né, e que voltaria logo. Só que ela não voltou. Então, ela ligou pro namorado dela, pro John, pro namorado da Brittany. Ele não sabia dela, ela não tinha chegado até a casa dele. E ela ficou preocupada, né, porque, por exemplo, o celular dela estava lá. Ela saiu e não tinha levado o celular. Então, ela ficou preocupada. No dia seguinte, ela não tinha voltado ainda. Então, ela foi até a delegacia. E ela abriu um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Os detetives, então, foram até a casa dela, viu que, além do celular, ela tinha deixado maquiagem, que são coisas assim, que ela não iria embora sem. E eles acharam tudo muito estranho aquilo, né. Ela não era o perfil de uma pessoa que desapareceria. Ela nunca fez isso, ela nunca sumiu. A polícia conversou com os vizinhos, ninguém sabiam de nada. A Brianna falou que a Brittany tinha um namorado chamado John, eles tinham brigado recentemente. Então, os policiais telefonaram pro John e pediram pra ele ir até a delegacia. Ele estava assustado com o desaparecimento dela. Ele não sabia que ela tinha desaparecido. Apesar da irmã ter telefonado pra ele, né, perguntando se ela tinha aparecido lá. Ele só disse que não, que não tinha aparecido. Só que como eles tinham tido essa briga recente, ele achou mesmo que ela estava dando um gelo nele. E ele também estava dando e não tinha telefonado pra ela. E aí, ele percebeu que realmente o negócio era sério. Ele disse que a última vez que ele falou com ela tinha sido no domingo, né, no dia anterior. Que ela estava brava com ele, porque ele estava na praia. E a última vez que eles tinham visto pessoalmente, tinha sido na sexta, onde eles estavam conversando. E ela deu até uma carta pra ele. Nessa carta, ela dizia que o amava e tal. Só que ela até citou que não poderia viver sem ele. Então, foi uma coisa, assim, que preocupou os detetives. Os detetives perguntaram por que que houve a briga. Ele disse que foi por uma besteira, porque ele imaginou que ela tinha beijado um outro garoto. E aí, ele ficou com raiva que isso tenha acontecido. Ele foi lá e beijou uma outra menina. Então, foi por isso, foi só por besteira. Só que ele disse que a Brittany era a garota da vida dele. E que já estava tudo resolvido que assim que ela fizesse 18 anos, eles iam se casar e viver felizes para sempre. Ele também parecia um menino super apaixonado por ela. O detetive, então, pediu pra ele fazer o teste do polígrafo. Ele disse que sim, que ele faria o teste do polígrafo. Então, eles marcaram um dia e aí o John iria até lá. Os policiais achavam que na sexta-feira, que era o teste do polígrafo, ele nem ia aparecer. Porque acontece muito disso, né? A pessoa tá lá, ela se prontifica a ajudar. Só que, realmente, quando precisa voltar, a pessoa não volta. Bom, a família, principalmente as duas meninas irmãs, elas começaram a distribuir panfletos procurando a irmã. querendo saber onde ela estava. As pessoas fizeram vigília pra ela na praça. E quando o professor foi, né? Porque ele disse que descobriu que ela tinha desaparecido, porque viu a foto dela estampada na capa de jornal. Então, assim, tava todo mundo procurando ela. Virou também notícia nacional depois do desaparecimento dela. Os policiais, eles foram novamente até a casa dela. Ela precisava de uma carona, só que, aparentemente, ela não conseguiu carona. Ela não tinha carro, ela não dirigia ainda. E a 300 metros da casa dela, era bem perto, tinha uma floresta. Essa era uma floresta bem densa. Só que falaram que, várias vezes, ela entrava nessa floresta, porque ela indo até o final da floresta, ela chegava na casa do John. Os policiais imaginaram, então, que ela poderia ter feito isso, né? Ido sozinha através da floresta. Se já é perigoso de dia naquela floresta, imagina a noite, né? Então, foram dias ali rastreando, só que ninguém encontrou nada da Brittany. Dia 16 de julho de 2004, chegou o dia que o John, o namorado, faria o teste do polígrafo. Ele apareceu na delegacia, ele fez o teste e ele passou no teste. Então, ele não era mais um suspeito. Então, assim, apesar dela ser uma garota bem sociável, ela tinha os melhores amigos dela. E foi daí que os detetives, então, interrogaram esses melhores amigos. E vários deles começaram a falar, então, que a família era uma família desestruturada, que o pai mexia com coisas ilegais e que recebia pessoas estranhas dentro de casa. Então, os policiais chegaram até a família, até as irmãs, e perguntaram, quem que costuma ficar vindo e saindo aqui da casa, né? Porque eu soube que muitas pessoas estranhas aparecem aqui. E aí, a Bárbara Joe disse do Tommy, que era um ex-namorado dela, que toda vez que o Tommy ia na casa dela, ele dava muita atenção para a Brittany. Atenção, assim, demais. A Brittany era a irmã mais jovem, era a irmã mais meiga e era a irmã, de repente, mais ingênua. Então, ela via que ele olhava, assim, que ele dava muita atenção para a Brittany e ela tinha medo que ele fizesse alguma coisa contra ela. Inclusive, o final do relacionamento foi por causa disso também, porque ela não confiava no Tommy. Então, os policiais encontraram esse Tommy. Ele ficou muito bravo que ele era um suspeito no desaparecimento dela, disse que não estava com ela, que estava naquele momento que ela desapareceu, estava com a namorada atual. A namorada atual confirmou o alívio dele. Bom, John, o namorado, não era mais um suspeito. Ele era super apaixonado, ele estava ajudando muito a procurar. Ele estava se sentindo já arrependido por não ter buscado ela quando ela pediu para buscar, já que ele disse que ele era um namorado, que ele prometeu cuidar sempre dela e ele não cuidou dela. Só que aí, infelizmente, o caso esfriou e ninguém tinha mais notícias e mais pistas de nada. Até que, né, gente, ninguém consegue ficar quieto por muito tempo. E aí, normalmente, quem faz, fala. Apareceu um informante da polícia. Ele disse que tinha conversado com um homem chamado Jack Fuller, lá da cidade. E esse Jack, ele era traficante. Ele tinha 38 anos de idade e era bem conhecido ali na região, por entrar e sair sempre da delegacia, ficar preso várias vezes. E ele chegou, né, nesse informante e falou, Nossa, hoje eu estou morrendo de dor na coluna. E aí, ele disse que ele estava com dor na coluna porque ele cavou uma cova numa região de areia, porque ele teve que tirar a vida de uma garota. Aí, como o caso da Britney estava nacional, ele viu no noticiário, ele imaginou, Puxa, será que não é? Porque o Jack tinha relação com a Britney. Na verdade, o Jack tinha negócios com o pai da Britney e sempre aparecia lá na casa deles. Então, a polícia soube disso e já ficou, então, de olho nesse cara. Só que, assim, como que eles iam chegar nele, né? O informante topou encontrar pessoalmente, em uma loja de conveniência, em um posto de gausolina, encontrar o Jack. Ele estava com uma escuta lá na Nova Jersey. A escuta, ela é admissível como provas. Porque tem estados lá que não, que você está gravando uma conversa, se as duas pessoas não sabem, não permite, não pode ser usado como provas, né? Só que, no caso de lá, poderia. Então, ele foi com a escuta e ele ficou jogando um verde, então, no Jack. Ah, então, sabe aquela cova lá que você fez? Um amigo meu falou que aquela cova está estranha. Ele viu onde estava, ele achou o negócio revirado lá. É melhor você ir lá e você cavar direito, hein? Aí ele falou, não, não tem como eu ir lá agora, tal, não vai ser complicado eu cavar direito. Mas agora não dá, mas fica tranquilo, que do jeito que eu fiz, ninguém vai ser encontrado. Aí ele falou assim, caramba, como que o teu amigo sabe, né? Mãe, se só estava eu, ela e o Tommy. Então, foi o Tommy que falou. Bom, agora eu tenho mais um trabalhinho para fazer. Agora eu preciso tirar a vida do Tommy. Então, assim, os policiais, eles precisavam descobrir quem era o Tommy. Só que eles descobriram que era Tommy Lang, que era um conhecido de anos já do Jack. E eles precisavam achar antes o Tommy, né? Porque senão ele ia perder a vida. Quando eles estavam indo na casa do Tommy, eles encontraram o carro do Jack parado na rua. Aí eles imaginaram, puxa, meu, ele já fez todo o trabalho, né? Só que, na verdade, não. O carro dele estava sem gasolina. Ele só deixou o carro largado na rua porque ele foi pegar, então, um galão de gasolina. Só que os policiais pegaram ele e já prenderam ele por suspeita de ter tirado a vida da Brittany. Eles chegaram até a casa do Tommy, Tommy Long. E o Tommy estava lá, bem sã e salvo. Então, levaram ele também para a delegacia e começaram a interrogar. No começo, ele não falou nada. Ele foi super fiel ao amigo. Ele e Jack eram amigos e vizinhos de infância. Então, assim, ele ia proteger o amigo até o final. Até que os policiais colocaram a gravação da escuta, onde o Jack deixa bem claro que precisa tirar a vida do Tommy. Então, assim, né? Que tipo de amigo que é esse? Pelo amor! Aí ele falou, não, né? Ser trouxa assim também não dá. Então, ele contou tudo realmente que tinha acontecido. Ele disse que naquele dia 11 de julho, ele estava lá sozinho, andando de carro, né? Os dois estavam juntos de carro e falaram, ah, vamos passar lá na casa do nosso parça, do Joey. Aí, chegando lá, só quem entrou foi o Jack. E ele saiu, só que logo ele saiu com a Brittany. Aí o Joey chegou no Tommy e falou, ah, é o seguinte, eu vou dar uma carona aí para ela. Vou te deixar agora em casa, tal. Eu vou sair sozinho com ela. E ele falou, não, tudo bem. Então, depois disso, ele não viu mais, não perguntou mais o que aconteceu com a menina. Só que ele sabia que a menina tinha desaparecido, né? Jack não confessou nada, mesmo mostrando para ele a fita, as gravações, ele não contou nada. Afinal, não tinha um corpo, era complicado. Até que um tempo depois, uma mulher procurou a delegacia e ela disse que ela poderia ajudar a encontrar onde estava Brittany. Porque ela disse que um tempo antes, ela foi raptada pelo Jack. Ela é usuária de drogas e o Jack perguntou para ela se ela queria ter acesso, né, a algumas drogas. Ela falou que sim. Aí ele foi e levou ela para um lugar, para uma casa abandonada numa região. E lá ele acabou deixando ela presa, raptou ela, abusou dela, até que ela conseguiu fugir e ir embora. Então, ela imaginou, poxa, se ele levou a Brittany para algum lugar, foi para aquele lugar. Foi para onde ele me levou. E esse lugar que ela disse, ficava 10 minutos de carro da casa da Brittany. Então, quase duas semanas depois do desaparecimento dela, começam a procurar ali na região que ela estava. Lembrando o quê? Que desde o início do desaparecimento dela, os detetives, eles procuraram ali na cidade. E eles passaram o boletim dela para as cidades vizinhas também, para procurarem outras cidades, para acharem ela o mais rápido possível. Eles disseram que quando uma pessoa é raptada, ela vira uma vítima em menos de 24 horas. Então, quando avisaram que ela tinha desaparecido, já tinham passado 24 horas. Então, eles estavam correndo contra o tempo. Então, na região que a mulher disse que ela tinha sido raptada e levada para lá, eles procuraram durante dias. Tinha uma grande equipe, tinham voluntários, tinham cães de buscas. Até que eles encontraram uma região que era uma região com areia. E como ele disse lá atrás para o informante que ele tinha cavado areia, eles imaginaram, poxa, pode ser por aqui. Até que encontraram um braço. E aí, encontraram um corpo. Era um corpo de uma menina que estava sem roupa. E ela tinha uma corrente, né, com o nome Brittany, que foi identificado depois sendo dela. O carro do Jack foi para a perícia e encontraram sangue da Brittany lá no carro. Então, assim, tinham várias coisas já para incriminá-lo, mesmo que ele se considerasse inocente ainda. Uma policial disse que, provavelmente, no dia que ele tinha enterrado ela, uma policial viu ele andando ali na região, perguntou o que ele estava fazendo por lá. E ele disse que, ah, vim procurar meu cachorro, que meu cachorro se perdeu. E ela não achou estranho. E também, no dia que isso aconteceu, o carro dele foi visto num lava-jato. Então, ele deixou o carro dele para ser lavado, né? Só que, assim, sangue não tem como esconder. Finalmente, então, o Jack resolve dizer que ele é culpado, que ele realmente fez aquilo. Então, ele disse que ele chegou lá procurando o Joy. E aí, na verdade, ela estava louca por uma carona, porque ela queria, a qualquer custo, ver o namorado dela naquele dia. E ele resolveu oferecer essa carona. E aí, ele disse que, enquanto estava dirigindo o carro, ele começou a fumar uma pedra de crack. E aí, ela ficou brava com ele, começou a ir contra aquilo, que ela não gostava e tal. Então, ele perdeu a paciência e começou a bater nela. E aí, ele bateu tanto que ela acabou morrendo. A mãe dela não acredita nessa história, porque, poxa, ela foi encontrada sem roupa, né? Só que não foi encontrado nenhum indício de violência íntima contra ela. Aí, vocês vão virar para mim e falar assim, caramba, né? Como assim? Ela pega carona com o cara, que o cara é amigo do pai dela, que o pai dela é meio suspeito, né? Só que, assim, ela não conhecia só de ser amigo do pai dela. Era pai de uma garota. E essa garota já tinha namorado o irmão dela. É mais ou menos assim, ah, eu considero ela amiga. Então, tipo, ah, é o pai de uma amiga minha, sabe? Então, não tem problema nenhum. Infelizmente, teve. O pai dela, o Joey, antes de encontrar tudo isso e antes do amigo dele ser suspeito, o amigo dele chegou nele, abraçou, disse que ia dar todo o apoio que ele precisava. Aí, depois, ele sumiu, né? Porque ele não queria mais falar sobre isso. Claro que ele se sente muito culpado. O namorado dela se sente culpado por não ter buscado ela. Esse caso é um caso que, infelizmente, alguém perdeu a vida por causa de amizades erradas. E, nesse caso, a amizade errada não foi da adolescente. A amizade errada foi do pai dela, que era alguém que tinha que protegê-la. Então, dia 18 de outubro de 2005, em um julgamento, Jack Fuller continuou se declarando culpado. E ele recebeu a pena de somente 30 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Ele vai passar 30 anos preso. E olha só a ficha do garoto, né? A ficha do Jack, como é boa. Ele havia sido preso 48 vezes por porte de drogas, roubo e porte de armas. Caramba, né? Acho que ele ficou mais tempo na cadeia do que fora. Em 2008, a escola que a Brittany estudava, eles montaram um laboratório de ciências forense em homenagem à Brittany. Então, como ela amava aquela matéria, como ela queria ser uma profissional forense para ajudar a descobrir crimes, eles acabaram fazendo, então, esse projeto, né? Essa aula. E quem montou foi aquele professor de ciências que tanto admirava a Brittany. E ele disse que, de certa forma, então, ela ajudou. Ela continuou fazendo o bem, né? Inclusive, no sonho de carreira dela. Ele disse que um dos alunos dele, lá da aula de ciências forense, mais tarde ele acabou virando policial e virando detetive. Então, com certeza, ele resolveu alguns crimes, sim. Então, essa é a história de hoje. Uma história muito triste, onde uma garota que parecia ser admirada por muitas pessoas, ela perdeu a vida. Que, apesar de ter vindo, né? De uma família desestruturada, ela tinha aquela essência dela e ela não perdia aquela essência. E, com certeza, ela tinha um futuro brilhante aí pela frente. Muito inteligente, muito estudiosa. Tinha os pés no chão e gostava de ajudar as pessoas, tá? Então, é isso, gente. A gente se vê, então, no próximo caso, tá bom? Tchau, tchau.